Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh, bolsa, toca o meu café devagarinho Volta, bate a bunda forte nos aqui Bate a bunda forte nos aqui